Muita amulha aqui. Já está dentro. Tá, eu sorri que ele vai voltar. Talvez não. Que baita, eu nem espero. Eu nem vi a direção que ela foi, senão eu ia atrás. Ah, ela desceu. Que baita. Que baita. Que baita. Que baita. Que baita. Que baita. Só desce comigo, vem, confia. Ah, está aqui dentro. Vamos ver aqui. Reloading. That's it brothers. A whole squad dropped. Como assim? Aowee. Read in feed. Half the squads are out. Isso é um hacker, mano. A minha arma pegou. Eu fiz assim, ó. E apareceu aqui, ó. É sério? Aham. Está bem explicado, ó. Ai meu Deus. Oh, vai isso.